Música Para tão maiores provações Ele tanto amou Tudo o seu povo Ele carregou a nossa cruz Todos eles escravos nas mãos Se eu for fazer Aqueles momentos que eu vou Vem, começa a chorar Eu ponho por você Que eu venho, eu venho, eu venho Sovado aos seus filhos Canto mudou Mas Deus emusso Posso ouvir o clamor da multidão Acumou Jesus, ao olhar a bênção, as do amor, pede ao Pai que viveu o seu pergantão. Ele cantou, o Deus do povo, Ele carregou a nossa dor. Eu peço a chorar por você. Ele cantou, o Deus do povo, Ele cantou, o Deus do povo, Ele cantou, o Deus do povo. Ele cantou, o Deus do povo, Ele cantou, o Deus do povo. Ele cantou, o Deus do povo. Eu peço a chorar por você. E foi por mim e foi por você que Ele mostrou tanto amor E foi por você que Ele mostrou tanto amor